Sim, senhora, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer o plenário, uma questão que a Sra. Deputada Cílio Leonório acabou aqui agora de suscitar, que tem a ver com a relação deste projeto de lei com o regime da coadoção. Eu queria deixar muito claro, Sr. Presidente, que os dois regimes não são incompatíveis e que, acima de tudo, está a tentar ver apenas pela janela aquilo que a porta abre claramente. Sra. Deputada, se existir uma relação, numa relação homossexual, um dos cônjuges não quiser coadotar, os senhores acham que ele não pode assumir a responsabilidade parental. Não, querem o mais e não querem o menos. Querem o mais e não querem o menos. Ó Sra. Deputada, pelo menos que olhemos para as situações reais que hoje existem e comecemos, pelo menos por aí, a resolver o problema. Agora, nós temos que olhar para o conjunto da situação. No dia em que a coadoção for aprovada, este regime mantém a sua razão de ser. São coisas distintas. Não há incompatibilidade nem em relação à adoção, nem em relação à coadoção. São coisas distintas. Vamos deixar, vamos deixar ao critério de cada um, um dia decidir o que querem fazer. Não vamos restringir o campo a uma só solução. Esperemos que um dia, se vier a ser aprovada a coadoção, não há razão para não manter a partilha da responsabilidade parental. E isso eu acho que é evidente. Muito obrigada, Sr. Presidente.